Alarme tocou Alarme tocou É o bailão que começou Alarme tocou Dedo pro alto e ela me sarrou Alarme tocou É o bailão que começou Alarme tocou Dedo pro alto e ela me sarrou Faz cara de safada me olhando de lado Novinha safada vai fazer o que? Ei, 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 ei Para na minha frente começa a mexer Ei, ei, ei Para na minha frente começa a mexer Copão de setecentas avistou de longe Novinha safada vai fazer o que? Ei, ei, ei Para na minha frente começa a mexer Ei, ei, ei Ela joga o bum Joga o bum Joga o bum Joga o bum E começa a mexer Ei, ei, ei Ela joga o bum Alarme tocou, é o bailão que começou Alarme tocou, dedo pro alto e alarme saou Alarme tocou, é o bailão que começou Alarme tocou, dedo pro alto e alarme saou Faz cara de safada me olhando de lado Novinha safada vai fazer o quê? Ei, 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 para na minha frente, começa a mexer Ei, 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 para na minha frente, começa a mexer Copa onde 700 avistou de longe Novinha safada vai fazer o quê? Ei, 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 para na minha frente, começa a mexer Ei, 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 ela joga o bum, joga o bum, joga o bum Joga o bumbum e começa a mexer Ela joga o bumbum e começa a mexer Ela joga o bumbum e começa a mexer Ela joga o bumbum e começa a mexer